Bom dia, a Pai Jesus, o Amor de Maria, que estejam com vocês, sejam bem-vindos aí a mais uma oração da manhã, hoje com o Salmo 137, então já vai preparando aí a sua Palavra de Deus, né? E que já já nós iremos já salmodear com o Salmo 137, no Salmo, na página 7669 da Bíblia Ave Maria. Vamos então iniciar a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, vamos já pedir o Espírito Santo, que o Espírito Santo já possa vir sobre nós, sobre os nossos olhos, nossa mente, nosso coração, toda a nossa vida, todo o nosso ser, possa nos ungir nessa oração. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vós fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E já nesse início de oração, da manhã, de entrega, já vamos colocar, né? Na presença do Senhor, toda a nossa vida, todo o nosso dia, todo o nosso levantar, já agradecendo ao Senhor pelo nosso levantar, o nosso abrir de olhos, né? Se assim, se acordamos, né? Se nós abrimos os olhos, é porque o Senhor assim permitiu, né? Estamos vivos para mais um dia, né? Na alegria, buscar viver na alegria do Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar também na presença do Senhor a nossa família. Vamos colocar as nossas alegrias, né? As nossas diversidades, né? Tudo aquilo que nós vamos enfrentar hoje pelo dia, né? O nosso sentar de café da manhã com a nossa família, né? O nosso trabalho, para aqueles que estudam, as pessoas que trabalham com você também, aqueles que estudam, né? Então, colocar todo o nosso dia na presença do Senhor. O nosso almoço, né? Onde nós iremos almoçar, com os nossos familiares ou não, né? Muitas vezes em algum lugar, uma quentinha, né? E a tarde, né? Também, todos os locais onde iremos andar, estamos colocando, né? Trabalhar com os nossos afazeres, né? As donas de casas também, que ficam em casa, muitas vezes cuidando das casas, né? Também vamos colocar aí na presença do Senhor o nosso dia. E possamos fazer tudo isso com muita alegria. E à noite, o nosso descansar. E para aqueles que vão ter outras atividades, como estudar também, colocar tudo, ver tudo, a presença de Deus em nossa vida. Amém? E vamos pegar, então, o Salmo 137. Que vai nos dizer o reconhecimento a Deus compassivo. Eu vos louvarei de todo o meu coração, Senhor, porque ouvisseis as minhas palavras na presença dos anjos, eu vos cantarei, ante vosso santo tempo, irei prostar-me-er. Então, é muito bom, né? Já de manhã, né? Nós louvarmos o Senhor, né? E nessa manhã é isso que nós vamos falar. Senhor, eu quero, nós vamos fazer, né? Quero te louvar pelo dom da minha vida. Quero te louvar, Senhor, nessa manhã, pelo meu abrir de olhos, se assim o fez, é porque estou vivo, o Senhor quer, né? Louvar pelo meu dia, louvar pelos meus familiares, louvar pela providência, né? Do meu café da manhã. E também louvar para aquelas pessoas que não têm o que comer hoje, né? Para que a divina providência providencie para esses irmãos. Louvar também pelo meu trabalho, né? Se tem um trabalho, graças a Deus, a providência do Senhor nos providenciou. E que providenciar para quem não trabalha, né? Louvar o Senhor pelo meu almoço, né? Louvar também por todas aquelas pessoas que trabalham comigo, que estão ao meu redor, né? Pelas vidas delas, né? Louvar por todos aqueles que estão enfermos também, né? Em casa, muitas vezes você pode ter alguém, alguém enfermo na sua casa. E também louvar, né? Pelo nosso descansar. Obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor sempre está com o ouvido, né? Aos nossos clamores. Ante vosso tempo irei prostar-me e louvarei o vosso nome. Por vossa bondade e fidelidade. Porque acima de todas as coisas, exaltaste o vosso nome e a vossa promessa. Quando vos invoquei, vós me respondestes, fizestes crescer a força da minha alma. Então, todas as vezes é que invoca, nós invocamos o nome do Senhor, né? Nós seremos ouvidos. O Senhor sempre está com os ouvidos aos nossos clamores. Principalmente um clamor, né? Um clamor sincero, um coração contrito, né? O Senhor não resiste, né? E derrama as suas bênçãos, as suas graças sobre a nossa vida. Verdadeiramente grande é a glória do Senhor. Amém? É isso, né? Vamos rezar uma Ave Maria, né? E pedir que Nossa Senhora continue intercedendo por nós, pela nossa oração e por tudo aquilo que nós colocamos e louvamos na presença do Senhor. Amém? Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Ogaria por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se você está gostando do nosso conteúdo, né? Curte aí, dá um like, né? Deixe os seus comentários aqui embaixo, né? Deixe aí. Deixe um bom dia, né? Já é, né? Alguma forma que vocês também já... Para que vocês estejam... E eu também, né? Tenha um bom dia. E... Compartilhe com o vídeo mais de mãos para vir rezar Que todos os dias estamos aqui Com a oração da manhã, com o salmo do dia. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A Pai de Jesus, amor de Maria, fiquem com vocês. E amanhã estaremos de novo Com a oração da manhã, com o salmo do dia. Deus abençoe. E amanhã, com o salmo do dia. Amém. E amanhã, com o salmo do dia.